A deputada Maria Lúcia Amari, presidente interina da Assembleia, conduz pela primeira vez uma sessão plenária na Assembleia. Hoje ela participou de um fórum de discussões sobre a proposta de redução da maioridade penal. A Assembleia aprova a criação da Agência Metropolitana de Sorocaba e a inclusão de Laranjal Paulista no aglomerado urbano de Piracicaba. O presidente da Sabesp foi convidado a explicar o aumento de tarifas e a falta de água em São Paulo. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, conduziu ontem pela primeira vez a sessão plenária no Legislativo Paulista como presidente interina. A voz que geralmente anuncia a ordem do dia é masculina, mas o sistema de som do plenário reproduziu a fala de uma mulher. A ordem do dia, a sobremesa, o seguinte requerimento. Requeiro nos termos do artigo 120, parágrafo 4º do Regimento Interno Consolidado, inversão da ordem do dia para que sejam apreciados os projetos abraço relacionados na seguinte conformidade. Era a deputada Maria Lúcia Amari no comando de mais uma sessão de discussões e votações da Assembleia Legislativa. A pauta apreciada na sessão plenária foi definida na reunião dos líderes partidários, também conduzida pela presidente Maria Lúcia. A maioria dos líderes entendeu a importância da participação dessas votações de hoje. Acho que, de certa forma, representando o deputado Capês, que está em missão fora, ele deu a oportunidade que nós pudéssemos aqui estar representando, não só como presidente do parlamento, mas também marcando a presença da mulher, representando todas as mulheres da Assembleia Legislativa num parlamento em cargo de poder. Acho que nós, todas as mulheres, lutamos pelo empoderamento e esse é um espaço que nós conquistamos hoje. A presença da mulher nesta cadeira, na função de presidir uma sessão plenária, já não é um fato muito comum na Assembleia Legislativa. Mais raro ainda é uma mulher assumir a presidência do Parlamento Paulista. A deputada Maria Lúcia Amari é a segunda a ocupar essa posição. A deputada Maria da Conceição da Costa Neves foi a primeira e isso aconteceu há muito tempo. Foi em 1967. A presidente em exercício, Maria Lúcia Amari, fez carreira política em Sorocaba. Foi presidente de partido político na cidade, líder de bancada e vice-líder do governo na Assembleia. O olhar feminino dentro de um parlamento faz a diferença, acho que tem um papel importante. E a somatória dos deputados e das deputadas, acho que ajuda a construir uma transformação social melhor para o nosso estado de São Paulo. Os deputados aprovaram em plenário dois projetos importantes de autoria do Executivo. Os deputados estaduais aprovaram a criação da Agência Metropolitana de Sorocaba. A intenção da medida é ajudar a promover o desenvolvimento dos 26 municípios integrantes da região metropolitana de Sorocaba, a 16ª mais populares do país, onde vivem 1 milhão e 800 mil pessoas. Hoje, com a votação da agência, consolida efetivamente, com uma ação positiva, afirmativa, através da votação de um projeto do governador Geraldo Alckmin, que vai fazer com que aquela região possa crescer de uma forma sustentável. Uma região que, com essa agência, ela marca um momento também histórico naquela região, para que nós possamos ter ações coletivas junto ao governo do estado e junto aos 26 municípios que compõem a região metropolitana de Sorocaba. Na mesma sessão, os deputados aprovaram ainda o projeto que integra a cidade de Laranjal Paulista à chamada Aglomeração Urbana de Piracicaba. Os dois projetos ainda precisam passar pelo governador Geraldo Alckmin para se tornarem leis. Está marcada para as três da tarde uma reunião sobre a lei que proíbe a utilização de mercúrio. É na sala de reunião 1114. A solicitação é do deputado Marcos Martins, do PT. Saber agora da previsão do tempo para essa quinta-feira à tarde, que vai ser de tempo aberto. No começo da noite, o céu fica nublado e a temperatura cai. A máxima chega aos 24 graus. Em Campinas, tempo parcialmente nublado. A máxima também é de 24 graus. Em São José dos Campos, só aparece na maior parte do dia. A máxima é de 28 graus. Em Sorocaba, tarde com sol entre nuvens. Máxima de 25 graus. E em Ribeirão Preto, tempo aberto e com poucas chances de chuvas. A máxima é de 25 graus também. Você vai ver a seguir. Carlos Bezerra Júnior é eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. A vice é a deputada Beth Saão. Os detalhes você tem depois do intervalo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O tipo 2 afeta geralmente as pessoas acima de 40 anos de idade, quando as células do corpo não absorvem a insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas e que é o responsável pelo controle dos níveis de açúcar. No diabetes tipo 1, a produção de insulina pelo pâncreas e a doença se instala em adolescentes e crianças, como Débora, de 4 anos. A família foi surpreendida pelo diagnóstico quando a menina tinha 3 anos de idade. A gente recebe essa informação com um peso muito grande e passa a ter que gerenciar tudo e o emocional tem que estar bom. Tem sinais e sintomas bastante claros para o diabetes tipo 1, que é urinar muito, sentir muita sede, aumento do apetite e perda de peso em poucos dias. O Brasil é o quarto país no ranking mundial do diabetes tipo 1, que é liderado pelos Estados Unidos, seguidos pela Índia e China. O problema é que 34% das pessoas diagnosticadas com diabetes não sabem se sofrem do tipo 1 ou 2, que além de terem causas diferentes, também levam a complicações distintas e tem tratamentos diferenciados. Nós colocamos a dificuldade que os pacientes têm de se adaptarem às insulinas que atualmente são fornecidas, solicitando aos gestores de saúde pública que possam fornecer insulinas que hoje seriam muito importantes para a melhoria do controle do paciente com diabetes tipo 1, evitando as complicações tanto agudas, com hipoglicemia e descompensação, como as complicações crônicas a longo prazo, que são relacionadas a problemas de visão, de rim e pé diabético. Para controlar o diabetes tipo 1, o paciente precisa tomar injeções diárias de insulina. As novidades neste campo foram tratadas na audiência pública sobre o projeto de lei que institui a Semana Estadual do Diabetes Tipo 1, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. A audiência também debateu a necessidade de melhoria no atendimento dos diabéticos tipo 1 pelo Serviço Público de Saúde. O deputado Márcio Camargo descobriu que sofria de diabetes tipo 1 aos 20 anos de idade. 80% do que são diabéticos depende de pacientes do SUS. Então, para essas pessoas que nós temos que trabalhar, orientar, orientar os profissionais que atendem essa população diabética que pouca informação ainda tem no nosso país. Essa causa é uma causa que merece atenção, não só minha, como todos os outros parlamentares dessa casa, como das autoridades federais. E nós vamos lutar para trazer melhor condições de saúde e esclarecimento e prevenção na questão de diabetes 1. E o deputado Carlos Bezerra, do PSDB, é o novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A deputada Bete Sarrão, do PT, foi eleita vice e os dois vão permanecer nos cargos nos dois primeiros anos desta 18ª legislatura. O deputado Luiz Carlos Gondim conduziu a reunião que elegeu o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, para a presidência. Essa é uma das comissões temáticas mais qualificadas da casa, onde os debates são feitos de maneira muito técnica, mas ela é também uma comissão que dá voz à sociedade, onde a sociedade se manifesta, se coloca, tem espaço para falar e essa conduta democrática, plural, de respeito, será mantida. Aliás, essa que é uma tônica dessa comissão será mantida agora com a minha presidência. Uma imensa responsabilidade, mas não posso esconder uma alegria muito grande de poder fazer parte desse momento. A vice-presidência ficou com a deputada Bete Sarrão, do PT, que também foi a primeira mulher eleita da comissão. Em outros momentos eu assumi a presidência da Comissão da Agricultura em 2005 e foi também naquela ocasião a primeira mulher a assumir a presidência da Comissão de Agricultura. E agora a gente, além de estar como líder da minoria na casa, ainda acumulo também como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. É um cargo importante, que muito me honra e que eu tenho certeza que vou exercê-lo da melhor forma possível. Dentre as propostas que cabem à comissão analisar, o novo presidente já tem prioridades. Acho que há temas importantíssimos a serem tratados nesse momento, como por exemplo a questão da população de rua aqui na cidade de São Paulo e a própria questão, a situação dos haitianos que é dramática, que é uma situação imigratória que precisa ser entendida e que jamais, isso é um compromisso dessa comissão, nós jamais usaremos temas tão sensíveis para promoção político-eleitoral, para enfrentamento partidário. Nós não vamos agir nessa direção. É dizer, nós vamos agir aqui como um espaço de mediação, onde os vários lados podem falar e onde a gente encontre soluções que vão ao encontro do desejo da população e que possam efetivamente mudar situações de crise. As reuniões devem acontecer todas as quartas-feiras, às 15 horas. Os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação decidiram ouvir várias autoridades de diversos setores. Entre eles estão o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, Celso Laffer e o secretário do Desenvolvimento Econômico, que acumula o cargo de vice-governador de São Paulo, o Márcio França. Os reitores da Unicamp, da Unesp e da USP também vão ser chamados. A comissão irá convidar o presidente da FAPESP, Celso Laffer, e seu diretor científico, Carlos Brito Cruz, para, no próximo dia 17 de junho, iniciar as discussões sobre as demandas e diretrizes da área da ciência, tecnologia e informação no Estado de São Paulo. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, que integra a comissão, lembrou que o investimento no ensino público gratuito superior no Estado de São Paulo ultrapassa os 10% arrecadados com ICMS. Ele falou também da importância de se incentivar a criatividade neste setor de ciência e tecnologia. O que nós temos que ter, a meu ver, é mais criatividade. Nós devemos ser menos burocráticos e mais criatividade para poder avançar naquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos é tornar o Estado de São Paulo mais igualitário. O presidente da comissão, deputado Orlando Bolsoni, do PSB, explicou como será o cronograma de visitas dos representantes das entidades que compõem a área de ciência e tecnologia no Estado de São Paulo. Nós vamos tentar buscar para falar com também o nosso reitor da Univesp, o reitor da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Depois nós vamos avançar, aí ouvimos o secretário de Desenvolvimento, Econômico, Ciência e Tecnologia, o vice-governador Márcio França. Aí nós vamos fazer já tratados os temas específicos de cada faculdade. O deputado Carlos Néder, do PT, sugeriu que a comissão trabalhe em conjunto com a frente parlamentar em defesa dos institutos de pesquisa e das fundações públicas do Estado de São Paulo, que ele coordena. Ele também propôs que se inclua a palavra inovação no nome da comissão. A ideia é nós organizarmos alguns seminários conjuntamente, dependendo do tema, por exemplo, se nós formos discutir o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, se nós formos discutir o funcionamento do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou se nós formos discutir o plano plurianual, são temas que não faz sentido discutirmos separadamente. Então nós queremos ter uma programação de trabalho em que a frente atue em conjunto com a comissão. E a comissão de infraestrutura da Assembleia Legislativa faz a primeira reunião depois da posse da nova mesa diretora. Os deputados decidiram convidar o presidente da Sabesp para explicar a crise hídrica e também os reajustes nas tarifas de água em São Paulo. Foram sete itens e metade deles do próprio presidente da comissão. Na pauta, assuntos como a implantação de corredores exclusivos de ônibus, informações sobre a obra de extensão da linha 13 Jade da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e informações sobre o andamento das obras do trecho norte do Rodoanel. Esta é a comissão que discute e aprova assuntos como obras públicas, saneamento básico e abastecimento de água. Este último assunto teve aprovação por unanimidade dos deputados para um convite de comparecimento do presidente da Sabesp aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esperamos que o presidente da Sabesp venha à comissão de infraestrutura, ou seja, à Assembleia Legislativa, prestar conta do trabalho. Aquilo que está sendo realizado, qual o risco de fato dessa crise de falta d'água que estamos vivendo no estado de São Paulo se aprofunde, quais medidas estão sendo tomadas, qual o prazo, se terão resultados. Uma audiência pública solicitada pelo deputado Raul Marcelo do PSOL vai debater a reintegração dos trabalhadores demitidos do metrô. É às 5 da tarde no Auditório Franco Montoro. Você acompanha tudo ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa de São Paulo na internet. Vamos ao tempo hoje à tarde em outras cidades paulistas. Em Santos o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 27 graus. Em São José do Rio Preto, tarde de céu aberto, 25 graus. Em Mogi das Cruzes o sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 26 graus. Em Piracicaba, tempo parcialmente nublado. A máxima é de 24 graus. A presidente interina da Assembleia, a deputada Maria Lúcia Amari, participa de um fórum que debate a proposta de redução da maioridade penal. Nós voltamos em um minutinho. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. No. Não saia daí. Não saia daí. A presidente em exercício da Assembleia Legislativa, a deputada Maria Lúcia Amari, participou hoje cedo de um fórum de discussões sobre a redução da maioridade penal em São Paulo. Lado a lado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa de São Paulo, juízes e coordenadores de varas da infância e da juventude. Todos juntos para discutir um assunto polêmico nos últimos meses, a redução da maioridade penal. A PEC da redução da maioridade penal foi apresentada em 1993 e ficou parada por mais de 21 anos, até este assunto ser retomado pela Câmara dos Deputados lá de Brasília neste ano. Um assunto que está gerando discussão por todo o país. Nós estamos diante de um problema grave no Brasil, a redução tem que ser discutida com muita cautela, não sob o impacto de notícias de crimes escabrosos que tenham acontecido na verdade, porque você tem que pensar em todas as sequelas. Vai pensar que reduz também para as meninas a questão da violência sexual. Vão poder beber e vão poder dirigir. Duas ações extremamente que podem ser muito conflitantes. Esta discussão está só começando. O 17º encontro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil acontece hoje e amanhã no bairro do Brás, centro de São Paulo. A saúde da mulher em debate aqui na Assembleia, para discutir os problemas e também buscar soluções, foi instalada uma frente parlamentar. Entre os maiores desafios está a luta contra o câncer de mama, um mal que atinge mais de 6 mil mulheres todos os anos. Isso só na capital. Maria Inês tem 60 anos de idade. Há 17 anos recebeu uma notícia que não esperava. Eu tive o câncer de mama e graças a Deus hoje eu estou curada. Da notícia até o tratamento passou um ano. É difícil porque tem que ser pego no início e muitas vezes as mulheres não têm essa oportunidade. A mesma história aconteceu na casa do deputado Atila Jacomuzzi. Eu tive uma passagem na minha vida, a minha primeira esposa acabou falecendo de câncer, alguns anos atrás. Então nós sabemos o que é a luta, o que a mulher sofre, o que a paciente sofre, o que a família sofre. Depois de 3 anos de luta, aos 35 anos, sua mulher não resistiu e faleceu em 2011. Apesar de ter cura, o câncer de mama ainda é a doença que mais mata mulheres em todo o país. A maior parte dos casos, 40% deles, está aqui, em São Paulo. São 6 mil novos casos por ano, só na capital paulista. Nesta terça, foi lançada a frente parlamentar sobre a saúde da mulher. Nós temos que realmente atender políticas públicas eficientes nessa questão do combate ao câncer. Nós temos que ampliar a questão do debate em cada cidade aqui do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. Se nós podemos viver e ter uma vida de excelência, de qualidade, Deus seja louvado e que assim o seja. Então, nós estamos buscando diminuir a ignorância, aumentar o poder e dar às mulheres acesso ao direito que elas têm. Por isso, das políticas públicas de saúde da mulher. São Paulo tem quase 1 milhão a mais de mulheres do que de homens. Ouvir suas necessidades é importante e será a prioridade desta frente parlamentar. Por ano, vai entregar um relatório com as avaliações sobre a saúde da mulher no estado. Um trabalho que vai durar 4 anos. Para quem está enfrentando, parece que o mundo vai acabar, mas não acaba. Nós passamos por isso e depois tudo passa e não lembramos mais disso. Às 7 da noite, uma audiência pública debate a liberdade de expressão nos movimentos sociais. A iniciativa é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A audiência acontece no plenário José Bonifácio. E você pode ver tudo ao vivo pelo portal da Assembleia de São Paulo na internet. Bom, um alerta da Secretaria Estadual de Saúde. Os bancos de leite da rede pública do estado estão com os estoques abaixo do ideal. A repórter Silvia Garcia, ela está numa das maiores maternidades públicas de São Paulo. A Leonor Mendes de Barros, na zona leste da cidade. Olá, Silvia. Tudo bem? Boa tarde. É importante as gestantes e mães de recém-nascidos que têm leite em excesso fazerem a doação. Agora, o que elas precisam fazer para colaborar? Olá, muito boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde a todos. Quem vai responder essa pergunta é a doutora Andréa Fernandes, que está aqui do meu lado. Ela é a coordenadora aqui do Banco de Leite da Maternidade Leonor Mendes de Barros. Doutora, como que as mães, que estão com bastante leite amamentando, podem fazer para participar dessa campanha? É muito simples. Se ela está amamentando o seu bebê, ela é saudável e está sobrando leite no peito. Se o bebê não consome todo o leite que ela produz, ela pode ser doadora. E é muito simples fazer a coleta desse leite. Você pode fazer manual ou mecânica, colocar um gorro, colocar uma máscara ou um pano ou um lenço entre o nariz e boca, lavar as mãos e começar a fazer a coleta. Desprezar os primeiros jatos e fazer a coleta num frasco de vidro com uma tampa plástica rosqueável. Esse frasco tem que estar previamente lavado e fervido durante 15 minutos. Segue espontaneamente, ele já está pronto para fazer a coleta. Terminou de fazer a coleta, é só colocar esse frasco no congelador e entrar em contato com um banco de leite mais próximo da sua residência. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações. E lembrando também, Sérgio, que amamentar, doar leite faz bem também para a mamãe. Além de evitar que o leite empedre nos seios, ainda ajuda a emagrecer rapidamente. A gente está com um número aí realmente que alarma todas as informações que em três dias todo esse banco de leite do hospital deve terminar. É importante, então, que todas as mães façam a sua doação de leite. E para fazer essa doação, existem mais de 57 bancos de leite espalhados por todo o estado de São Paulo e que mandam um carro ir pegar o leite na sua casa. É só acessar o site, anota aí, www.redeblh.fiocruz.br. Eu volto com você, Sérgio. Ok, Silvio, obrigado pelas suas informações, que são, claro, a gente sabe, muito importantes, né? Vamos saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o sol aparece entre nuvens, a máxima é de 23 graus. Em Bauru, tarde de tempo aberto, a máxima é de 24 graus. Em Limeira, tempo fecha no fim do dia, a máxima chega aos 25 graus. Em Marília, tempo parcialmente nublado, a máxima chega aos 26 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns às cidades de Jurumirim, que faz 19 anos de emancipação política. Paulistânia, que comemora seu 20º ano. E a cidade de Nantes, que comemora 25 anos de emancipação. Lembrando a você que, a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar online pelo portal da Assembleia, hein? No www.l.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia, uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri